Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ju e hoje eu estou aqui no Outlet Marketplace e vou mostrar para vocês duas lojas que são uma das mais baratas de Orlando, a Calvin Klein e a Carters. Mas antes não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like e bora lá comigo. Vou começar aqui na Calvin Klein que está com 60% de desconto a loja inteira e dependendo aqui tem mais 20% de desconto. Olha as regatinhas, 49% com 30% off mais 20%. Essa blusa aqui, bem grossa, de 169% ela está com 60% mais 20%. Então ela vai sair mais ou menos 54 dólares. Ela tem cinza também e preta. Olha, a jaqueta está com 50% mais 20%. Ela está com aqui na etiqueta, olha... Ai, cadê? 99 dólares. Vai sair menos de 50 dólares, né? E aqui as camisetas, olha... Estão duas por 49%, mas tem 20% adicional. Ó, os moletões estão saindo 37 dólares. Ó, as camisetas masculinas estão saindo 35 dólares. Na verdade, aqui são camisas polos, né? As camisetas mesmo estão saindo duas por 49. Só que tem mais 20% de desconto. Tem várias estampas. Olha, hoje, em específico, não está muito, muito, muito vantajoso, não. Geralmente aqui é 70% a loja inteira. Mas tem coisa que só está com 40%, 30%. Tudo bem que tem o 20% a mais, mas mesmo assim não está muito valendo a pena, não. Vou deixar até o link aqui embaixo, de outra vez que eu vim aqui, que estava muito melhor. Ó, essa jaqueta aqui vai sair 70 dólares. Ela é bem bonita. E essa aqui vai sair 39,40. Essa daqui é bem fininha. Tem umas coisas diferentes que realmente, antigamente, não tinha? Tem. Mas está praticamente o preço do outlet. Ó, aqui no fundo, sim, está tudo com 80% de desconto. Então, vamos ver o que a gente acha por aqui. Ora, sim, ó. Essa camiseta aqui, vai sair por 7 dólares. Ela tem LM, tem P, então tem toda a numeração. Então, essa daqui está valendo a pena. Ó, essas jaquetas aqui, ó, vão sair por volta de 18 dólares. Ó, tem branca, tem azul, tem mostarda. As calças jeans, mais ou menos, 18 dólares também, ó. Tem branca. Ó, e aqui é a Carter's. 70% de desconto. Então, vamos lá ver. Ó, a loja inteira está com 70% de desconto. O que é que vai ser meio ruim de mostrar para vocês? Eu não vejo se tem aqui. Ó, olha que bonitinho esse conjuntinho. 38 dólares, menos 70%. Ó, esse aqui que vem com uma camisinha, uma camisa, um body e uma calça, 44 dólares. Tudo, vocês colocam mais 70% de desconto. Por exemplo, aqui vai dar 13,20, por exemplo. E, ó, para facilitar, tem uma tabela aqui, ó. Vamos ver. Olha só que gracinha. O body, são dois bodies e a toquinha. Vamos ver o preço. 30 dólares. Vai dar 9 dólares. Olha que gracinha. Esses aqui, ó, são quatro bodies. 28 dólares. Vai dar 8,40. E é tudo separado por idade, tá, ó. 3 anos, 2 anos, 24 meses. Aqui, ó, de 3 a 6 meses. De 9 meses. Olha esse vestidinho que lindo. Vamos ver o preço. Ui! Ó, 36 dólares. Vai dar 10,80. Olha que bonitinha essa blusinha. 32 dólares. Vai dar 9,60. Olha que graça. Esse aqui, ó, de frio. De plush. Vem um body e uma calça. 38 dólares. Vai sair 11,40. Ó, esse aqui. Ó, esse aqui, o bodyzinho. Acho que são... Não. É um body com o chapéuzinho e a meinha. 26 dólares. 7,80. Ó o coletinho. Que graça. 34 dólares. Vai sair 10,80. E esse aqui, 11,80. Olha que graça. As camisetas, ó. 6,80. Tem várias estampas, ó. Eu quero achar esses aqui, ó. De 12, 14. Que vai sair 3,60. 4,20. Vamos ver. Ó. Esse bodyzinho aqui vai sair 4,20. Ele tá aqui na etiqueta 14. Vai sair 4,20. Ó, aqui eu achei vários bodyzinhos, ó. Vai sair tudo 4,20. Tem de várias cores, ó. E tem vários meses, ó. 18 meses, 24 meses, 12 meses, 9 meses. Ó, esses aqui vão sair 4,80 essa calça aqui, ó. Ó, os pijamas vão sair 6 dólares. E esse pijama é aquele que tem um zíper aqui, ó. Que vai até o pezinho. O pezinho com... É... Com o antiderrapante. Minha filhada usou bastante desses aqui, ó. 6 dólares. E lembrando que a Cartes vai até 14 anos. Então, você consegue achar, ó. Alguns pijamas, ó. Olha só. Aqui é uma... Na verdade, uma camisola, né? Vamos ver quanto. 26 dólares. Vai sair 7,80. Tamanho 12. Esse aqui, ó. Já vai sair 9,60. Mas é uma camiseta de manga comprida. Com shortinho. Ó, número 10. De 10 anos. Vamos ver. Esse aqui. 32 também vai sair. 9,60. Com a calça de plush. E a camiseta de manga comprida. Esse aqui, ó. De verão. 30 dólares. Vai sair 9 dólares. Essa aqui, ó. Tem uma camiseta. E a calça. Vamos ver. 34. Vai sair 10,20. Ó, aqui tem várias coisas, mas... Não dá pra tirar, ó. Mas, por exemplo, esse aqui, 16 dólares. Vai sair 4,80. Ó, os sapatinhos vão sair por 9 dólares. Olha que gracinhas. Olha esse sapatinho. Vai sair 6 dólares. Que gracinha. É de 0 a 3 meses. Que não tem nem solinha de paninho. Então, se você tá vindo pra Orlando e vai comprar roupa de criança. Tanto pra enxoval, quanto até 14 anos. Vocês viram que tem até 14 anos. Venham nessa carters. Coloquem essa carters no seu roteiro. Porque vale muito, muito a pena. Bom, espero que vocês tenham gostado. Ativem as notificações pra continuar recebendo meus vídeos. E até a próxima. Fui!